What's up, biticonheiros? Aqui é o Dov, bem-vindos a mais uma Toca do Dov, lembrando, arroba bitdov no Twitter, arroba biticonheiros, é, biticonheiros no YouTube, inscreva-se no canal, dê aquele tapa esperto na sineta para receber atualizações sempre que um novo vídeo for postado, é isso aí, biticonheiros. Hoje eu vou ler aqui, fazer aquela tradução ninja, aquela tradução ninja esperta do Bitdov aqui, de um artigo que foi enviado pelo Ross, onde ele fala que o bitcoin é igual a liberdade. Lembrando que Ross é o cara que foi acusado de ser o DPR, Dread Pirate Robert, o pseudônimo que rodava, que era responsável, rodava a Silk Road, Aquele mercado, é, onde aconteciam trocas voluntárias na internet anônima, né, no Thor, na Rede Onion, é isso aí, vamos lá, é, o Ross Albrecht escreveu que o bitcoin é igual a liberdade. Uma coisa especial aconteceu no primeiro ano, ou pouco depois, né, por aí, depois que o Satoshi nos deu o bitcoin, uma coisa que ninguém esperava e muitos pensavam que era impossível. Tente imaginar o bitcoin naquela época, né, antes de você, antes que você pudesse comprar coisas com ele, antes que houvesse até mesmo um preço, né, pra ele, antes que você soubesse o que e se alguma coisa ia acontecer com ele, ou seja, existia uma insegurança total, aí ninguém sabia o que era bitcoin, o que era, se realmente ia funcionar. O bitcoin não começou como dinheiro, né, ele se transformou em dinheiro, né, e se transformou em dinheiro, de uma forma diferente de qualquer outro dinheiro que veio antes dele. Porque, de todas as coisas que o bitcoin, né, possibilitou, de todas as maneiras de como ele está mudando o nosso mundo, mas não apreciamos ou mesmo entendemos o que aconteceu naqueles primeiros dias, naquele início, né, quando era apenas um jogo, um brinquedo, um jogo, né, uma coisa pra geeks brincarem, pra nerds usarem. Todo outro dinheiro antes do bitcoin, na longa história da civilização humana, foi valorizado por motivos além do seu uso como dinheiro. O gado na África, os selos na prisão, as conchas e os metais preciosos, todos foram usados como dinheiro, e, né, entram nesse padrão aí, nessa lógica. A única exceção é o dinheiro fiduciário, fiat, uma coisa que é declarada pra ser dinheiro por uma autoridade. Mas até mesmo, né, as moedas fiduciárias nacionais já foram, já tiveram um back, já foram, é, tinha um apoio aí de algo com valor anterior, como o ouro. Ou seja, a moeda fiduciária não foi declarada simplesmente moeda, dívida como dinheiro. Inicialmente aconteceu, né, na transição, o ouro foi usado pra, né, dar valor àquela moeda. O bitcoin mudou tudo isso. O bitcoin, o bitcoin não tinha nenhum valor anterior, e ninguém foi forçado a usar ele. De mais, de alguma maneira, se transformou em meio de troca. As pessoas que não entendem, ou se importam, ou, tipo, não estão nem aí com o bitcoin, podem aceitar ele, porque, podem até aceitar, podem aceitar ele como pagamento, porque elas sabem que ele pode ser usado pra pagar alguma outra coisa, ou ser trocado por outro tipo de dinheiro, se elas quiserem. Ou seja, você não precisa nem acreditar ou entender o bitcoin, você pode até aceitar, porque você sabe que você pode trocar por outra coisa. As pessoas, geralmente, né, muitas pessoas, realmente, mencionam aquelas pizzas que foram compradas por dezenas de milhares de bitcoins, né, e, em hindsight, hoje em dia, depois do fato, né, brincam, fazem gracinhas aí com o cara que, né, que vendeu esses bitcoins por duas pizzas, né. O almoço, a janta de multimilionária, pagou milhões de dólares por, o equivalente a milhões de dólares hoje por duas pizzas. Eu estou mais interessado na pessoa que, né, que deu, que deu duas pizzas por meros bitcoins, naquela época, naquele momento. Quem, quem, por que eu vou trocar esse valor por algo que é, né, bitcoins, meros bitcoins? O que ele viu, o que ele viu, o que aquela pessoa viu naqueles bits e bytes, né, aquela assinatura digital, que as pessoas estavam chamando, né, que algumas pessoas estavam chamando de blockchain. O que motivou o vendedor da pizza, também, né, também deve ser o que motivava aqueles mineradores, no começo, que não liquidavam, não tinham como liquidar, mas também estavam, mas estavam juntando felizes, felizes juntando lá, rodando as máquinas, porque, o que que motivava essa gente? Pode ter inspirado aqueles, também, que simplesmente davam bitcoins aos milhares, nas falsets, ali, coloca, faz esse cap, já recebe cinco BTCs. O Gavin Andrissen, também, quem quiser, não, só pedir, eu mando, claro, para você experimentar, para testar. o que quer que seja, era uma coisa nova, era algo totalmente novo. Os economistas clássicos, dizem que a troca não acontece, a não ser que as duas partes, valorizem o que elas estão recebendo, mais do que o que elas estão dando, ou seja, se eu tenho um bitcoin, e eu compro um carro, é porque eu acredito que o carro, vale mais que o bitcoin, e o cara que me está dando o carro, acredita que aquele bitcoin, vale mais que o carro, ou vale igual ao carro, ou mais ou igual, né? Ambas as partes, acham que, ou estão sem, ou está igual, né? Ou que uma está, passando a perna, entre aspas, na outra. Scamming, como a gente viu lá, aquele artigo, todos são scammers, quem quer ser o bitcoin, na verdade, ele está passando a perna, porque ele está achando bom, receber os seus bitcoins. Então, de onde vem esse valor? O ROS, aqui continua, o bitcoin, ele nunca, ele nunca deveria ter, tipo, se deslanchado, né? Saído do zero, né? Mas como? Mas ele saiu, mas ele saiu. Até mesmo, um novo produto, né? Tem algum tipo de valor, e nele, e early adopters, estão tomando risco, estão se arriscando, de que eles não vão receber, né? o valor que eles pagaram, por aquele produto. Geralmente, quem compra primeiro, paga mais caro, especialmente no mundo da tecnologia. Mas eles, ainda assim, esperam ganhar alguma coisa, daquela troca. Seja, o acesso, né? Privilegiado, entender aquela tecnologia, antes do que outras pessoas, possam ter acesso a ele, acesso a essa tecnologia, por mais cara que ela seja. Os early adopters do Bitcoin, por outro lado, não tinham ideia, não tinham como saber, o que a gente sabe agora. Tudo que eles tinham, era um sonho, uma convicção, e entusiasmo, aquele entusiasmo contagiante, né? Para fazer o bootstrap, para iniciar uma mudança, esse bem digital, essa contrivance, ele fala, acho que é o bem, essa coisa digital, e um fenômeno multibilionário, do qual a gente está só começando a ver os efeitos dele. Eu vou dizer o que eu acho que aconteceu, mas a verdade é que ninguém sabe. É como a mágica, é como mágica, é como mágica, que o Bitcoin pode, de alguma maneira, vir do nada, e sem nenhum valor, ou decreto, autoritário, sem armas, se transformar em dinheiro. Mas o Bitcoin não apareceu em um vácuo. Ele foi uma solução, para um problema, que os criptógrafos, já estavam lutando, e pensando por muitos anos, como criar dinheiro digital, sem uma autoridade central, e que não pudesse ser, forjado, não pudesse ser falsificado, e pudesse ainda também ser, você pudesse ainda confiar, nesse dinheiro digital. Esse problema, teve, já há muitos anos, esse problema existe, é um problema que, muita gente já estava quebrando a cabeça, há décadas, basicamente, que alguns, algumas pessoas, deixaram essa solução, para outros, e começaram a sonhar, no lugar, como o nosso futuro, seria se uma, seria se um dinheiro digital, descentralizado, de alguma forma, existisse. Eles sonharam de um futuro, onde o poder econômico do mundo, é acessível a todos, onde o valor, pode ser transferido, para qualquer lugar, com o toque, de uma tecla. Eles sonharam de prosperidade, e liberdade, dependente apenas, de matemática, e criptografia, forte. Foi assim, que o Bitcoin, nasceu, em um terreno fértil, e foi reconhecido, por essas pessoas, que já estavam, esperando, por ele. Foi um momento, histórico para eles, muito mais importante, do que as pizzas, ou as contas, de eletricidade, que estavam gastando, para a mineração. A promessa de liberdade, e esse toque do destino, essa coisa, apareceu, energizou, essa comunidade. Finalmente, conseguimos, está aí, é isso que a gente estava, esperando, é isso que, está aí, Eureka, aquele momento, de descoberta, a gente até fala, aqui no nosso vídeo, dos Bitcoineros, é que o Bitcoin, é uma descoberta, é uma invenção, é uma descoberta, aquele momento, de Eureka, energizou, essa comunidade, de criptógrafos, o Bitcoin, foi conscientemente, e ao mesmo tempo, espontaneamente, aceito, como dinheiro, enquanto ninguém, estava, observando, e o nosso mundo, nunca mais, será, o mesmo, e aí, que embaixo do artigo, o artigo que está no Medium, a gente coloca o link, aí na descrição, você tem, como o Ross, escreveu o artigo, ele escreveu uma carta, que depois, aqui, alguém, transcreveu, para o site, aqui, Medium, para a gente, poder, compartilhar com vocês, essa mensagem, aí, do Ross, que aliás, é um dos criadores, do mercado, muito importante, para a adoção, do Bitcoin, provavelmente, ele estava também, parte dos nerds, aí, dos geeks, que estavam de olho, nessas, nessas soluções, para o dinheiro digital, é ele, aí também, é isso aí, Bitcoinheiros, espero que tenham gostado, se vocês curtiram, não deixe de arregaçar o like, compartilha com a galera, e nos vemos na próxima, tchau.